Olá, boa noite. A Polícia Civil iniciou hoje as investigações do acidente com o avião híbrido que matou dois pilotos e deixou uma casa interditada no Jardim São Guilherme, em Sorocaba. O delegado titular do 8º DP, Maurício Jorge Orfale, deve começar a ouvir nesta semana as testemunhas e os envolvidos no caso. Como o avião não possuía caixa preta, o resultado da perícia, junto com o testemunho das pessoas que viram a queda, será fundamental para as investigações. Nós estamos inicialmente já acolhendo, intimando testemunhas presenciais, moradores ali da região onde ocorreu o acidente, estamos também aguardando a conclusão dos trabalhos periciais, demanda algum tempo. Policiais ali que trabalharam também na ocorrência serão inquiridos e vamos aí produzir a prova no sentido de apurar o motivo da queda do avião. A partir de agora, a Polícia Civil tem 30 dias para concluir o inquérito e um dos pontos a serem esclarecidos é saber por que uma aeronave que não tinha autorização para voar em trechos urbanos sobrevoava o Jardim São Guilherme. Apesar da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que é a responsável pela fiscalização de aeronaves nos aeroportos, ter divulgado uma nota informando que o avião era de caráter experimental e, por isso, não era de responsabilidade da agência, este advogado acredita que a empresa não pode se eximir da culpa. Não tem como nenhuma aeronave chegar ao aeroporto de Sorocaba sem passar por cima de área urbana. Então, se essa aeronave aterrissou em Sorocaba, ela teve autorização. E se essa aeronave decolou, ela também teve autorização. Então, pode os órgãos públicos serem responsáveis mesmo pela inércia. Ainda, segundo o advogado, além do esclarecimento da participação da ANAC e da CONAL, responsável pela manutenção do avião, o dono da aeronave deve ser responsabilizado. Os proprietários das residências abaladas após o acidente podem exigir uma indenização por danos materiais e morais. Os danos materiais, que é todo o prejuízo que ele sofreu, os danos no imóvel, eventualmente os valores que ele teve que gastar ou terá que gastar por conta de uma nova moradia, pelo período que o imóvel dele continua interditado, a reconstrução desse imóvel, todos os prejuízos que ele sofreu. E ainda pleitear, é uma verba por danos morais, em razão de todos esses transtornos que ele sofreu e vem sofrendo até que esse imóvel seja reconstruído. O avião do tipo híbrido tinha como destino a cidade de Jundiaí, mas caiu na tarde da última quarta-feira no Jardim São Guilherme. Na queda, ele pegou fogo e explodiu matando piloto e copiloto. Por conta do incêndio, duas casas foram atingidas pelas chamas e uma foi interditada pela defesa civil. É, o da ESP, o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, informou por meio de nota que a aeronáutica que autoriza os voos do aeroporto de Sorocaba teria que investigar os acidentes. Já a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou que é responsável pela fiscalização das aeronaves, dos pilotos e documentação, mas que a fiscalização é feita de forma programada e não programada só quando é motivada por denúncias. Sobre a autorização para voar, quem concede de acordo com a ANAC é a aeronáutica. Nossa produção entrou em contato por telefone com a aeronáutica, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. O deputado estadual Celso Antônio Giglio, que já foi prefeito de Osasco, na Grande São Paulo, se envolveu em um grave acidente na rodovia Castelo Branco, em Porangaba. A mulher do deputado, Glória Giglio, que estava junto, morreu. O acidente foi no quilômetro 163 da rodovia Castelo Branco, em Porangaba. Segundo a polícia rodoviária, o deputado estadual Celso Antônio Dílio e a esposa Glória Dílio voltavam para Osasco, na Grande São Paulo. A família passou o feriado em uma chácara, em Avaré. Chovia muito na hora do acidente. O deputado perdeu o controle da direção e bateu no barranco. Depois disso, o veículo seguiu desgovernado e atingiu a base do call box, telefone de emergência e capotou. Ele e a esposa foram levados para o pronto-socorro. Glória Dílio não resistiu e morreu no hospital. O deputado foi transferido para o hospital Albert Einstein, na capital paulista. Segundo a assessoria de comunicação do hospital, a família não autoriza informar o atual estado de saúde do paciente. E um homem morreu nessa madrugada depois de um acidente entre um caminhão e uma carreta na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista da carreta passa bem. Ele foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar e liberado em seguida. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Uma mulher foi baleada durante um assalto em frente a uma agência bancária na Avenida São Paulo, em Sorocaba. Segundo a guarda municipal, ela fez um saque e foi abordada por dois homens. A vítima foi levada com um tiro na perna para o hospital regional da cidade. Os suspeitos continuam foragidos. E um homem colocou fogo na própria casa durante o fim de semana, em Sorocaba. Felizmente, ninguém ficou ferido. Na garagem, móveis queimados mostram o estrago causado pelo fogo. O incêndio foi na rua Áureo Arruda, no Júlio de Mesquita, em Sorocaba. Moradores do bairro contam que o jovem de 24 anos foi quem colocou fogo na própria casa. Ao ver a fumaça, Jorge, que trabalha em frente ao local, chamou os bombeiros. Percebi muita fumaça, barulho quebrando lá dentro da casa. E daí eu fiquei preocupado. Chamei o bombeiro e logo eles vieram e já resolveram. Segundo os vizinhos, ele era usuário de drogas e estava sozinho quando colocou fogo na casa. Essas imagens feitas por um dos moradores mostram o trabalho dos bombeiros para controlar as chamas. De acordo com os vizinhos, o rapaz, identificado como Felipe, conseguiu fugir pulando o muro que fica no fundo da casa. Carlos conta que a atitude do jovem não é novidade. Ah, ele fez um monte de coisa. Ele andou rebentando as paredes de noite aí, né? E eu falava para ele, não faça isso, né? Que você está quebrando aí uma casa que a pessoa comprou. Um dos traficantes foragidos da operação da Polícia Federal Darkside, Marcelo Atier, foi preso em salto. Segundo a APF, ele é suspeito de participar de um esquema de extorsão e tráfico de drogas feito por uma suposta quadrilha, formada inclusive por policiais. O traficante foi detido na casa onde mora em um condomínio de salto. Marcelo foi levado para uma cadeia da capital. A operação Darkside foi realizada em março deste ano. Parte da quadrilha foi presa em flagrante. Entre os detidos estão seis investigadores que trabalhavam no DENARC de São Paulo, além de um policial civil de Sorocaba. E o motorista que voltou para casa depois do feriado enfrentou o trânsito bastante movimentado nas rodovias da região. O motorista que pegou a estrada de volta para casa no fim da tarde de ontem precisou ter muita paciência. E não foi apenas com o trânsito. Tem que ter muita paciência para ir ao banheiro também. A fila está gigantesca, acho que faz uns 10 minutos que estamos aqui e não conseguiu entrar no banheiro. Para recuperar o fôlego e seguir em frente, uma paradinha na lanchonete vai bem. O bebê começa a chorar também, ficar incomodado, aí a gente tem que parar mesmo. Na rodovia Castelo Branco, região de Porangaba, o tráfego era intenso. Para tentar fugir da lentidão, alguns motoristas se arriscaram pelo acostamento. Muita atenção dos motoristas para evitar acidentes. Já vimos um acidente gravíssimo ali atrás e peço a todos os motoristas que prestem bastante atenção. Segundo as concessionárias que administram as rodovias, entre quarta-feira e sábado na região de Itapetininga, trafegaram mais de 490 mil veículos. 25 acidentes foram registrados, nenhuma vítima fatal. Já no sistema Anhanguera Bandeirantes, região de Jundiaí, aconteceram 100 acidentes, com 62 feridos e 3 mortos. Mais de 790 mil veículos passaram pelo trecho. No mesmo período, no sistema Castelo Raposo, região de Sorocaba, o fluxo de veículos foi 8% maior do que o previsto. Mais de 570 mil veículos. Foram registrados 57 acidentes com 41 vítimas, duas delas fatais. A Prefeitura de Sorocaba e a Santa Casa assinaram nesta tarde o termo de alteração do convênio para manutenção do pronto-socorro municipal. No último dia 29 de abril, a Câmara aprovou o aumento do repasse em 505 mil reais. A partir de agora, o valor mensal deve ser de 1 milhão 811 mil reais. E foi aprovado pela Câmara Municipal de Sorocaba também o projeto de lei do Executivo, que prevê a criação de uma unidade pré-hospitalar na zona leste da cidade. Por meio de um convênio com o Banco de Olhos de Sorocaba, a Prefeitura deve repassar ainda este ano quase 8 milhões de reais à instituição. E outros 23 milhões de reais ao longo de 2014. A UPH vai funcionar na região da Além Linha e deve atender a população das regiões Leste e Centro-Sul, incluindo os bairros da região do Brigadeiro Tobias. A unidade deve começar a funcionar até segunda quinzena de agosto deste ano. Foi criada hoje também pela Câmara Municipal de Sorocaba uma CPI para apurar possíveis irregularidades na primeira fase do programa Sorocaba Total, um pacote de obras viárias anunciado durante o governo do ex-prefeito Vitor Lipe. Os vereadores cobram explicações sobre os gastos com calçamentos e encaixes de rua, além de detalhes do valor de cada obra. Em Porto Feliz foi confirmada a primeira morte por gripe H1N1. A vítima é um homem de 45 anos. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, os familiares e os funcionários da empresa em que ele trabalhava já foram vacinados para prevenir novos casos. Essa é a nona morte por H1N1 na região. Em Itupeva, uma mulher morreu por suspeita de gripe H1N1 também na última sexta-feira. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente ficou seis dias internada no Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida com sintomas da doença. Os exames foram feitos e encaminhados ao Instituto Adolf Lutz em São Paulo. O resultado deve ser divulgado amanhã. E ainda falando sobre a gripe H1N1, mais uma vez a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo prorrogou a campanha de vacinação até o dia 15 de junho. Polícia Militar revela que até o mês de abril foram registrados 131 atropelamentos em Sorocaba, número quase 10% superior que no mesmo período do ano passado. Neste pátio em Sorocaba, onde ficam veículos apreendidos pela polícia, há um espaço reservado só para elas. São bicicletas envolvidas em acidentes. Os atropelamentos são a maioria. As bicicletas continuam aqui porque os donos não têm interesse em recuperar ou porque perderam a vida no acidente. Atravessar ruas e avenidas muitas vezes se torna uma aventura para ambos os lados, pedestres e motoristas. A faixa que deveria representar mais segurança é ignorada. Alguns preferem andar em outra parte da pista, fora do local correto. Carros passam bem perto de quem está a pé e mais sujeito a acidentes. No centro de operações da URBIS, câmeras espalhadas nas zonas norte, sul, leste e oeste de Sorocaba revelam mais ousadia. Onde há faixa, falta respeito por parte de alguns pedestres. Olha no olho do motorista, sinta que você está olhando o motorista e ele também está te vendo. É fácil essa percepção e assim só depois disso atravessa. Outra coisa, não precisa correria. Se você tiver que atravessar algum lugar em que você corre, significa que você não está fazendo com segurança. Segundo a Polícia Militar, até o mês de abril, foram registrados 131 atropelamentos em Sorocaba, número 9,4% superior que no mesmo período do ano passado. O problema é constatado também na região. Um levantamento feito pela concessionária que administra o sistema Anhanguera Bandeirantes, em Jundiaí, revelou que no ano passado, 64% das mortes por atropelamento aconteceram próximo a passarelas. Segundo a concessionária, nestes casos, os acidentes significam falta de paciência por parte dos pedestres. Este ano, de janeiro a abril, foram seis atropelamentos em Jundiaí, quatro a mais que no mesmo período do ano passado. Três pessoas morreram atropeladas. Na região de Itapetininga, Tatuí e Araçoiaba da Serra, foram dez atropelamentos em 2013, de janeiro a maio. Duas pessoas morreram. Para o presidente da URBIS, para reduzir os acidentes, é preciso haver mais tolerância e educação. Se tratando de filho, se tratando de criança pequena, não adianta você educar o seu filho, se na hora que você for atravessar, você faz diferente. Quando você estiver com ele, ele vai te imitar. Então, educa, mas faz o certo. É, todo cuidado é pouco. Uma mulher foi presa em Jundiaí, suspeita de ser integrante de uma quadrilha especializada em roubar leite em pó. No carro em que ela estava, foram encontradas mais de 50 latas de leite. Cada uma custa em média 50 reais. Segundo a guarda municipal, a quadrilha agia também na capital. E os integrantes são da mesma família até o momento, mas ninguém foi preso. A mulher foi levada para uma cadeia da capital. A terça-feira deve ser nublada em toda a região. Veja como ficam as temperaturas em algumas cidades. Capela do Alto tem mínima de 12 graus e a máxima chega aos 22, mesmo a máxima prevista para a cidade de Itu. Em Pilar do Sul, as temperaturas variam entre 11 e 23 graus. Em Tatuí, a mínima prevista é de 14 graus. E falando no frio, os motoristas também devem ficar mais atentos com os carros que também exigem cuidados diferentes. Vamos ver. Carro na oficina, sinal de problemas? Nem tanto. A manutenção preventiva ganha cada vez mais adeptos. É o caso do seu Brás, que não descuida. Eu cuido muito bem, porque para não ter problemas, eu faço prevenção, faço sempre as revisões. E nos dias mais frios, os cuidados devem ser redobrados para manter o rendimento do veículo. A começar pela bateria. Nesta concessionária, as vendas do equipamento aumentam 20% quando chega o outono-inverno. A bateria no inverno, ela sofre um pouco mais. Com baixa temperatura, a capacidade dela diminui um pouco, e isso interfere bastante no funcionamento do veículo, na partida do veículo. Combustível é outro item que merece atenção. O álcool hoje, na partida em temperaturas mais frias, tem uma certa dificuldade no funcionamento adequado no veículo no primeiro momento. A gasolina já tem uma facilidade melhor. No inverno, a temperatura do veículo, realmente demora um pouco mais para aquecer. Nessas primeiras partidas, você pode ligar o veículo, você pode andar com ele normal. O que é recomendado? Que os veículos hoje detenham os sensores, onde informa para o usuário a temperatura que se encontra o veículo. Nesse momento, pede para que você não force tanto a aceleração do veículo. Outro cuidado nos dias mais gelados é quando ligar o ar-condicionado. O ar-condicionado é um item que nós temos que estar ligando ele com uma certa frequência. Porque com baixa temperatura, às vezes as pessoas deixam de utilizar esse componente, e quando eles retornam a utilizar no verão, esse já tem a ter um certo desgaste pela falta de uso. Muita gente costuma não dar valor às moedas, porque representam menos se comparadas às cédulas. Mas para quem sabe economizar, elas valem muito. Olha elas aí, nas mãos, em pacotes, num canto do carro para alguma emergência. É verdade que às vezes elas ficam um pouco esquecidas. Eu deixo em qualquer lugar, tem devido um monte na minha bolsa, caída. Mas é só procurar um pouco que elas aparecem. Tem gente que não liga muito para elas, viu? Ah, eu não gosto porque fura a carteira. Calma, é claro que as moedas têm valor menor do que as notas, mas sabe como é? De grão em grão? Bom, elas podem valer muito. Às vezes dá para comprar dois quilos de carne, uma caixinha de leite. É, eu já juntei até 40, 50 reais. Pois é, a moeda pode perfeitamente fazer parte da economia doméstica. Eu guardo moeda para tomar um cafezinho, comer alguma coisa. Em casa a gente tem um potinho onde a gente só guarda moeda. Daí, às vezes, quando vai no mercado, em algum lugar assim, a gente acaba usando. Já tem um porquinho só com 10,05 centavos. Só que existe também o outro lado da moeda. Enquanto o consumidor guarda, ou até mesmo perde alguns centavos, o comerciante sofre para dar troco. O Luiz precisa improvisar no restaurante, senão o cliente fica bravo. Eles não querem bala, não querem pegar outra coisa. Eles querem a moeda deles. Então, você tem que pedir para o cliente trazer a moeda de casa, quebrar o cofrinho, trazer a sua moeda. Ou então a gente tem que correr atrás de quem é franelinha, quem olha a moto, quem olha a carro. É o único jeito. Imagina para o Miguel. Na banca dele, sobram produtos com preço fracionado. Quando é 14,90 dá para voltar. E tem alguns casos de fracionado de 1,99, tem a moeda de um centavo. Tem clientes que querem um centavo. É difícil o cliente dar o troco. Geralmente ele pega a troca, ele não dá. Mas tem cliente que costuma separar algumas moedinhas para o troco, sim. Vai comprar mercadoria de 20,80. Você tem 50 reais. Se você der 50,80, a menina vai facilitar o troco. Para ela e para mim. Boto para circular. É o que eu recebo de troco, de padaria, de supermercado. Normalmente na compra do jornal, que é 1,55 eu utilizo. Guardar é sempre bom. O Noticidade termina aqui. Assista agora ao SBT Brasil. E amanhã cedinho, confira a Noticidade amanhã às 7 horas com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.